Para vocês chegarem na grande final, vocês terão que trabalhar com carnes exóticas. Não é pôr. Temos aqui... Tartaruga. Delicioso. A segunda carne exótica... Roger Rabbit. A gente tem um coelho aqui, gente. A terceira. Essa próxima. Jacaré. Jacaré. Só de pensar naquele bicho daquele tamanho, com aquela boca, eu fiquei assustada. A nossa quarta proteína... Avestruz. Avestruz. Essa eu sempre tive vontade de comer, nunca comi. Avestruz, essa é terrível. Mais um. Eu dava a dica. Búfalo. Urso. Elefante. Macaco. Você me deixou triste. Me deixou triste. Olha bem. Sirimol. 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 Ah, pô, mas fala sério. A sua imitação... Sirimol. A sua imitação de siri... Sirimol. Ninguém ia adivinhar nunca. Oh, oh. É. Porque ele está na mudança. A casca está na fase da mudança, a transição, hein? Muito bom. Boa, Chef. Bem, gente, este último animal aqui é da ordem dos anguliformes. Anguia, gente. Anguia. 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 Hoje... É barril dobrado. É dia... Do bingo master chef. É. Sorte, né? Quem gosta de jogar bingo? Eu. Não, muita gente. Sucida também. Sou o Claudio mesmo. É. Não gosto muito não, porque eu sou um azarão, sabe? Eu sou um tremendo azarão. Eu sou o Claudio mesmo. Não gosto muito não, porque eu sou um azarão, sabe? Eu sou um tremendo azarão. A gente vai começar pelo Claudio. Olha aí, Claudio. Sendo o primeiro, você tem muito mais chance de pegar o que você gostaria, né? Mas é sorte. É sorte. E agora, você vai girar a manivela e aí, quando uma bolinha cair aqui dentro, você pára. Você sabe como vai correr? Vai devagar, rapaz, porque não vai entrar bolinha nenhuma. Aí, tinha entrado também. Pronto, 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 pronto. Avestruz. Eita. Graças a Deus que eu não queria. Ai. Parou, 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 parou. Vamos ver o que você tirou. Sai pra lá, bolinha. Siri mole. Siri mole. Siri mole. Mole, mole, mole. Mole, mole, mole. Eu tô falando que você dá sorte na vida. Eu me sinto privilegiada, porque o próprio nome já tava dizendo. É Siri mole. Então, é mole. Opa, opa, opa. Já caiu, já caiu, já caiu. Já vi. Já caiu. Rã. Rã, bom. Gostou? Pode furar, pode furar. Rã. Vou pular. Ela quer pegar o rã e pula. Não é coisa de Jesus ali, aquela rã naquele momento. Eu estou muito aflita com essa rã aqui na minha frente, mas eu vou enfrentar ela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Entrou, entrou, entrou. Ups. Sai pra lá você. Você tirou? Não. Ai, ria. E o que que eu vou fazer com esse bicho? Aê, parou. Você ficou com jacaré. Jacaré, jacaré. Eu quero ver. Não. Já comeu? É difícil. Já comi, já fiz moqueca de jacaré. Se o jacaré foi pro Eduardo, o coelhinho ficou pra subir. Se deu bem. Se deu bem. Se deu bem. Se deu bem que coelho... Agora vai complicar mais um pouquinho. Agora vem o fácil, que é eu dar as regras pra vocês. Vamos lá mostrar porque que vocês estão na semifinal do Masterchef+. Uma hora de prova que começa em 3, 2, 1. Só é pouco. A primeira coisa que eu tenho que fazer é meter rabo. Porque aquilo ali é duro, né? Preciso saber que gosto tem essa carne, como que ela funciona. Então tira um pedacinho e frita aquele pedacinho. É borrachudo e seco. Bota manteiga nesse bichinho. Eu nunca, sabe, avestruz eu vi no zoológico, assim e tal, em filmes. Mas nunca tinha lidado com isso, né? Então, olho pra carne e eu quero sentir a textura dela, né? Bom? Tudo bem. Estou um pouco assustada. Estou um pouco assustada, mas estou pensando... Assusta um pouco. Eu concordo com você. Parece uma cobra, né? Como que você vai fazer? Eu pensei em fazer um filé, temperar com um pouquinho de alho, limão... Cadê o limão? Tá aqui. Aí eu peguei o limão. Uai! Gente, será que eu deixei ele cair? Eu peguei o limão. Você não pegou? Peguei! Peguei o limão siciliano. E não cai no chão? Será que caiu? Tá brincando comigo, né? Danagem! Estou pensando em temperar, embrulhar na folha de alface. O que eu queria, a selga. É, mas não achei a selga. Tá. Então, embrulhar e fazer ela grelhadinha na frigideira para ver se cozinha. E fazer um purê de batata baroa. Maravilhoso. Para acompanhar. Vou tossar aqui. Bota um pouquinho de sal. É assim que ferguei. Bota um pouquinho de sal agora que já pode cortar. Então tá. Obrigada, senhor. E tem conversa, vai em frente, tá? Na verdade, eu resolvi fazer uma amizade com ele. Estou chamando o coelho galinha. O que vem na minha cabeça é, que eu já ouvi falar um milhão de vezes, é que coelho é parecido com galinha. Com isso, o que eu penso? Vamos fazer uma coxinha de galinha. Semana passada eu fui destaque positivo e essa semana eu vou ser de novo. E aí eu tô fazendo uma receita tipo coelho nas ervas e bastante manteiga. Um toque cítrico do limão acompanhado de aspargos e tomate confit. Uma massazinha levemente tostada para dar só aquele finalização e um molho de manteiga com ervas. Eu estou segura com a combinação de ingredientes porque ela me lembra um prato que eu faço em casa com galinha. Então, é essa que tá me dando a segurança. Oi, Helena. Se louca que você chegasse aqui para dar um punch. Nós vamos para a Bahia com essa rã ou não? Não, a Bahia, a rã, não gostamos da Bahia não. Mas eu temperei bem temperadinha. O que você vai fazer? Você vai para a França? Vou confitar isso aqui. As rãs já estão marinando. Temperadinha. Temperadinha com azeite, com bem pimenta. Você vai fazer grelhadinha mesmo? Grelhadinha na manteiga. Bem douradinha. Espero que fique bem sequinha, crocante. Não, é bacana. Você não pegou nenhuma erva fresca assim para finalizar? Foi a fresca. Ah, meu Deus. E o molhinho? Fazer um molho de limão, não é? Eu vou pedir para os amigos também. Tem a pimenta. Tem a pimenta. Tem a pimenta para os amigos? Umas ervas, não é? O Cláudio tá cheio das ervas ali, ó. O que você precisa? Fala, minha filha. Viu? Grita. Olha, vou lá. Uma salsinha assim, mas boa sorte. Venha, venha. Cuidado com o ponto da rã, para ela ficar douradinha. Douradinha e não ficar seca demais. Não ficar crua e nem cozinhar demais. Certo. Boa sorte. Obrigada, Helena. Cida, eu tenho cheiro verde, eu tenho alecrim, tomilho. Eu tenho essas coisas aqui. Espera aí que eu vou pegar uma aqui. Vou tirar esse pedaço aqui, vou ficar só com a parte mais branquinha sua. E vai sair alguma coisa boa. Vai ter que ser minha ajuda e você tem que ficar gostosa. Ai, que aflição. Que aflição isso. Eu abro a panela de pressão, experimento, não tá bom. Mais um pouco. Eu preciso de pelo menos mais uns 10 minutos nessa. Deterraba. Eu olho o relógio, tem tempo, dá para fazer. E aí, Papito? Como é que é, irmão? Tudo bem? O que você vai fazer? Eu já fiz uma vez muqueca de... Isso aqui é mandioquinha? Mandioquinha. Nossa, todo mundo pega mandioquinha. Não, mas eu vou misturar com beterraba. Eu quero fazer um purêzinho de beterraba. E aí eu estou testando aqui um ponto para fazer ele, sabe? Para comer com um molhinho desse atostado aqui. E juntar cogumelo com vinho, com manteiga e mirtilo. 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 Caramba, aí será? É um dorzinho. Opa. Já entendi. Não quero mais mirtilo. Deixa para lá. Eu vou para a final, direto daqui. Vou sair com essa randa aqui para a final. Eu tenho fé, né? Fé em Deus que eu vou para essa final. Estou controlando o relógio, tiro do forno, pego o termômetro. Ele está em 65 graus. Está na temperatura de carne cozida. Passa 10 minutos, pum. A faca entra, que é um mel. Hum, vai dar. Boa. Gente, entramos nos últimos 10 minutos, tá? Tá bom. 10 minutos finais. Tá bom, tá bom. Oi, lindo. Vai pular, né, meu amor? O Coelhinho da Páscoa, eu e ele ficamos tendo um diálogo. Se ele está se sentindo bem, se ele está se sentindo aromático, se ele está se sentindo maciozinho. Faltando exatamente oito minutos, que eu percebi que já estava tudo pronto, tudo sob controle. Aí eu começo a agradecer, né? A gente canta assim, agradecer a oportunidade de ter feito aquele alimento, de ter corrido tudo bem. Tira o cipó do caminho, ó criança. Deixa a mão de cabeça. Cláudio, já montou o prato? Tô montando. Você vai poder sufocar a gente de novo? Não. Então vamos, meu amigo. Então corre, porque faltam seis minutos, Cláudio. Pela Maria, tá tudo alto? Tá quase. Tá quase, vai lá. Tá quase. A coisa do empratamento é uma coisa que os grandes chefes, eles valorizam bastante, né? Então, peguei também o cogumelo no pote, coloco ele ali por cima do filé, né? Que além de sabor, acho que ia dar uma aparência bonita, né? É, não vou ficar inventando mais muito não. Deus. Já Deus, já Deus. Certo. Certo. Bora, gente. Dez segundos. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco segundos. Quatro. Três. Dois. Um. Para tudo. Pra do Carmo. Cláudio, aqui comigo, por favor. Aê, gente! Aê!